Mas olha o vídeo que eu recebi, deixa eu mostrar aqui o vídeo que eu recebi do Gabriel, ele é de Arassatuba, ele queria muito um dia ganhar uma bike Ah, eu quero, eu quero, mas aquela bicicleta de marchas Aí, veja só quando ele viu a surpresa que o vovô Cardinhos e a vovó Edna prepararam pra ele, olha a cara de espanto dele, quer ver? Solta Lindeza, como foi hoje na escola? Estou comendo bala Está comendo bala? Vai lá e guarda sua boca, vai De quem é que você piscou de marcha? Minha? Não é, de um bocadinho te deu, tia Mentira, não! É mentira, não! Você está falando mentira, não! Você gostou? Você gostou, filha? Você gostou? Sim! Não, abraço aqui Oh, meu Deus do céu, olha como ele é... Olha como ele é... Vai lá, é sua, olha, pega lá Eu vou morrer Mãe, deixa eu te pôr por isso, eu... É, eu não pôr por isso, eu não pôr por nada Eu não pôr por isso, eu não pôr por nada É, eu não pôr por nada Mãe, aí eu não pôr por nada Ah, depois a gente arrumou, pai, eu não sei Você gostou? Olha só, ele não pôr por mim, tá? Mas tarde, você agradece eles Eu vou ir agora Não, eles não vão lá Se gostou, eu não pôr por nada Agora eu takes você Fui Obrigado.